Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, visitou hoje, no Rio de Janeiro, as instalações dos Jogos Olímpicos. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes pra gente. O presidente em exercício, Michel Temer, chegou aqui ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca por volta das 10h30 da manhã. Ele se reuniu com Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e Carlos Arthur Nussmann, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A reunião durou em torno de uma hora e depois Michel Temer e as autoridades municipais, estaduais e ministros que acompanharam a visita foram conhecer o estádio aquático, que é o estádio que vai receber as disputas da natação e contou com recursos federais de mais de 220 milhões de reais. Depois disso, todos eles foram conhecer o complexo de arenas carioca, Arena Carioca 1, 2 e 3, que tem recursos federais na climatização. Em seguida, eles voltaram para a Arena do Futuro, que vai receber as disputas do handball e também tem investimentos federais, da ordem de 130 milhões de reais. O Michel Temer e os ministros fizeram uma reunião de avaliação sobre as obras e sobre a organização dos jogos. A reunião que ele fez, reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros, o que nos deixou extremamente honrados, contentes. Em seguida, no fim da agenda, Michel Temer conversou com a imprensa e disse que está entusiasmado com as obras que viu aqui no Parque Olímpico e que o governo federal vai continuar dando o apoio necessário para a realização dos Jogos do Rio de Janeiro. Nós vamos colaborar. Quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira, também para com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Ao assumir, eu tomei providências como se fora definitivo e sendo definitivo, ou temos sido tomado como definitivo, eu fiz e estou fazendo tudo aquilo que possa beneficiar o Brasil e, no particular, beneficiar as Olimpíadas. Ao todo, aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Do Rio de Janeiro, nós vamos direto para o Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo Lassálvia, que tem as informações para a gente. Paulo, uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você também, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimer Carter, manifestou apoio por meio da fundação que leva seu nome ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Essa manifestação de apoio veio por meio de uma carta, na qual Carter afirma que Torquato Jardim sempre trabalhou com os mais altos valores democráticos no Brasil. Essa manifestação de apoio também se estende ao governo do presidente em exercício, Michel Temer. Torquato Jardim trabalha em um dos grupos da Fundação Carter, que, entre outras ações, realiza ao redor do mundo ações ligadas a direitos humanos e direitos políticos. E também atua como uma instituição observadora em processos eleitorais, principalmente em nações pobres e em países em desenvolvimento, como no continente africano e no continente americano. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981 e, em 2002, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Outra informação ligada ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle diz respeito ao registro recorde de acessos junto ao portal da transparência, que é administrado pelo Ministério. Esse recorde ocorreu no mês passado e ele é o recorde desde que o portal foi criado em 2004. Ao todo, no mês de maio, houve, no portal da transparência, 1 milhão e 700 mil acessos. O internauta pode acessar o portal para, entre outras coisas, conhecer um pouco melhor o funcionamento da Administração Pública Federal e as suas mais diferentes atividades, como, por exemplo, a execução fiscal e do orçamento durante o ano, a transferência de recursos para estados e municípios e também as punições aplicadas para servidores públicos que, no exercício de suas funções, cometeram algum tipo de irregularidade. Nesta nota, divulgada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, também é informado que o portal da transparência está passando por uma reformulação e o projeto deve ser concluído no fim deste ano com uma nova versão do portal entrando no ar. É um projeto a partir de uma parceria entre o Ministério e a Unesco, que é uma agência ligada às Nações Unidas e o objetivo é aprimorar o funcionamento desse portal. Volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E, atenção, termina hoje o prazo para os estudantes convocados no Sistema de Seleção Unificada fazerem a matrícula na instituição de ensino responsável por essa convocação. Essa edição do SISU registrou 871 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas em instituições públicas de ensino superior. Os candidatos que não foram selecionados podem participar de uma lista de espera até o dia 17. E a convocação está prevista para o dia 23. Ficou com alguma dúvida? Então acessa lá o site do SISU, sisu.mec.gov.br. E os estudantes pré-selecionados no Prouni têm até o dia 20 para apresentar nas instituições de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na hora da inscrição. O programa Universidade para Todos oferece, nesta edição, mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. O resultado da segunda chamada sai no dia 27. Quem não for selecionado pode ainda participar da lista de espera de 8 a 11 de julho. Todas as informações também na internet, no site prouni.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.